E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, e pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN, hoje eu não tô sozinho, eu tô com meu amigo Wesley! E pra você que não me conhece, eu sou o Wesley! Ele é o Wesley! Gente, hoje estamos aqui com casa de noob, pro e hacker do tema Among Us! E pra você que não conhece as regras, é super simples, a gente vai fazer uma casa Among Us em 10 segundos, uma casa Among Us em 1 minuto, igual a um pro, uma casa Among Us em 5 minutos. 5 minutos é igual a um hacker e pode utilizar o Wordedit, entendeu? Entendeu? Entendi! Então vamos simbora, pegando os materiais e vamos começar a construir! Vamos lá! Vamos lá! Voltamos gente, vamos construir a casa Among Us de noob, é 3, é 2, é 1, valendo! 1, 2, 3, é 1, 2, 3, 4, assim, e assim, assim, 3 segundos, 4 segundos, acabou, 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 acabou! Nossa, calma, a gente não vai ver as construções, a gente já vai pra próxima construção, que é de 1 minutinho, gente, 1 minutinho, tá preparado, Wesleyzinho? Eu estou sempre preparado! Então vamos lá, deixa eu pegar aqui os itens, vai, eu já deixei separado aqui no meu inventário, enquanto isso, gente, deixa aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante, e se você não conhece o canal do Wesley, dá aquela passada lá, que é um canal muito bonito! Então vamos lá, contagem regressiva, agora a gente tem 1 minuto pra poder construir a casa Among Us, é 3, é 2, é 1, valendo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai, 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 vai... Eu estou com ideia delington na cabeça... Até que isso aqui não é tão difícil não, porque já tem mais tempo, né? Sim, 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 sim. É verdade, né? Boa, boa, aqui 1, aqui 2 e assim, ó... Ai, meu Deus! Boa, ai, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, corre, 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 corre! Ai, meu Deus, chuva! Eu não vou tirar chuva, eu não vou tirar chuva! Eu também não, não, eu não vou tirar chuva, não! Meu Deus, gente, eu estou curtindo muito, muito rápido! Tinte, quanto tempo? pra ter 30 segundos. Vai, vamos lá. Calma, faz assim. Já? Meu Deus. Já se passaram 30 segundinhos. Beleza. Aqui, assim. Ah, meu Deus, tá chovendo muito forte, gente. Desculpinha, mas eu não vou conseguir tirar. Calma. Assim, 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 assim. Aí faz assim, assim. Não, peraí. Aqui, ó. Assim, assim. Ah, meu Deus, eu tô todo perdido. A gente faz assim, ó. Eu também. Aqui, aqui. E coloca duas portas aqui. E agora é só tirar a chuva. Tira a chuva e eu tirei a chuva. Pronto. Acabou o tempo. Não. E agora, gente, a gente vai pra construção de hacker. Gente, a gente vai ter 5 minutos pra poder construir essa casa. Então, se você está pronto. Eu estou pronto, né? Está muito pronto mesmo. Deixa eu pegar os itens aqui. Muito pronto mesmo. Deixa eu pegar os itens aqui. Calma. É assim. Assim. E assim. Pera, está faltando uma coisinha. Ah, é porque aqui não tem nesse mod, mas tudo bem. Sem problemas, vai. Vamos lá. 5 minutos na tela. É 3. É 2. É 1. Valendo! Vai, valendo, gente. Agora eu vou ter que construir muito bem. Vamos lá. Você é bom construtor? Você é bom construtor, Wesley? Eu não sou não. Eu não sou não. É bom que ele fala, né? Que não é não. Tá, vamos lá. Lembrando que pode usar o o dedite agora, tá? Então, vamos lá. Agora pode, né? Agora pode. Ó, eu estou fazendo a manguinha sempre vermelho, porque eu já estava com vermelho na mão. Então, eu fui lá e só continuei fazendo. E ele está fazendo agora a manguinha verde, porque ele provavelmente gosta muito de verde, né? É a minha cor, né? Ah, a sua cor. Ele comprou a cor, gente. A cor é só dele agora. Claro. Barra, barra, cor. Ah, sei, sei. Estou sabendo. Vamos lá. 1, barra, 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 barra. Peixe, peixe, cola, cola e cola. Tenho quantos andares? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Está perfeito, gente. Está perfeito. Eu já fiz as pernas dele. Agora, eu vou fazer a barriga do Among Us. Eu vou fazer assim. Então, mara que eu faça uma coisa muito bonita. Muito bonita, muito bonita para poder ganhar. Ó, ele apagou tudo. O que é que foi isso aí? Não, porque deu um negócio errado aqui. Ah, entendi. Deu um negócio errado aqui. Entendi. Ele está pegando no Google, gente. Ele está pegando no Google. Eu já estou sabendo. Não, não, não. Ele pegou no Google, não. Tá, não. Ele apagou. Não, é sério. Ele falou, eu vou construir. Aí, ah, não está ficando como eu queria. Então, eu vou pegar do Google. Eu entendi já a estratégia dele. Tá, ó. Deixa eu copiar aqui. Copiar aqui. Ai, meu Deus do céu, Among Us vai ficar gigantesco. Não, copia não. Vai, vai. Não, não estou copiando você, não. Estou copiando os blocos. Vai. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu? Cola. 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 Ai, que tanta cola. Cola e cola. Vai, vamos ver quantos blocos eu já fiz. Cola o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só mais um, só mais um. Cola. Pronto, gente. Agora, eu preciso fazer o olho do Among Us. E comenta aí nos comentários se você gosta de jogar Among Us. Se é o seu jogo favorito. Qual é o seu jogo favorito, se não é Among Us? Você gosta de jogar Among Us, Wesley? Nossa, eu adoro. Eu sou viciado na Among Us, sabia? É viciado na Among Us. Nossa, então ele deve ser muito, muito bom mesmo. Tá, ó, vou fazer assim, gente, pra ficar bonitinho, bonitinho, bonitinho. Tá, aí vou fazer aqui. Quanto tempo a gente tem? Dois minutos e trinta segundos. Vamos sim, bora. Tá, calma, eu preciso fazer aqui. Tem bastante tempo ainda. Ah, bastante tempo. Sabe de nada, Inocente. Sabe de nada. Tá, vamos lá. É, calma, tem que fazer assim. Aqui também. Aqui também. Aí eu vou copiar aqui e colar aqui. Como é o ID do bloco? O ID do bloco? 95, 14. Barra, barra, 7. 95, 14. Pronto, gente. Agora, tem que fazer a parte de baixo também. Meu Deus, Natan. Corre, corre, corre. Que não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Socorro. Tá, calma. Vamos, vamos. Tá, boa. Se acalma, Natan. Se acalma que vai. Vai dar tempo sim. É só você não ficar nervoso. É, se acalma, Natan. É, tem que se acalmar. Eu tô muito nervoso. Tem que se acalmar. Ai, meu Deus, eu caí em tudo. Calma, calma. Gente, isso aqui tá ficando muito épico. Calma, calma. Eu já tenho meu cabaz de como fazer uma manguez. Entendeu? Porque eu já tenho meu cabaz. Eu joguei muito a manguez. Eu já falei, ah, é muito fácil fazer uma manguez no Minecraft. Entendeu? Tá, ó. Você já tava treinando, né? Na verdade, então, né? Não, eu não. Treinar. Eu, 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 eu. Não preciso treinar, não, não preciso. Calma, fazer assim. Sei, sei. Meu Deus, só faltam quantos tempos? Faltam quanto tempo? Falta um minuto e treze segundos. O que que, o que que deu errado aqui? Pera, deu alguma coisa errada aqui. Calma. É verdade, deu uma coisa errada aí, hein? Tem uma coisa errada aqui, hein? Ué, o que que, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Eu tô, eu tô perdido, socorro. Alguém me ajuda. Calma. É, é assim, né? Assim. E vem pra cá. Tem uma coisinha errada aí? Aí, eu coloco aqui. Pronto, consertei, consertei, consertei. Aí, eu vou fazer aqui. Assim. Perfeito. Tem tempo, né? Tem tempo. Tem ainda um minutinho, né? Um minutinho. Deixa eu confirmar. Trinta segundos! Não é um minuto, não. É trinta segundos. Não, 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 não. 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 Eu tô muito vermelho, eu tô todo bugado. Pronto, gente, terminei. Alguém é gigante. Meu Deus, ficou muito caro. O meu? É, eu tô quase. Calma, eu preciso botar uma porta. Calma, onde é que eu posso colocar uma porta? Vou botar uma porta aqui embaixo, ó. Assim. Pronto. Aqui tá a porta. Aí, eu vou botar uma escada. Agora, você só tem cinco segundos, socorro. Calma. Calma, só na escada. E, 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 e acabou o tempo. Meu Deus, gente. Eu construí muito, eu construí muito. Fala a verdade, eu construí muito. Tá, gente. Agora, a gente vai precisar analisar do primeiro até o último, beleza? Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Analisa, não. Analisa, não. Primeiramente, o Among Us de Noob. Olha, isso aqui não é o Among Us. Não, isso aqui é, é, é um, é, é, é. É um quadrado, vai. Isso aqui também, gente, não é o Among Us. É a faca do Among Us, que é tipo assim, gente. Eu pensei, ó, em um minuto, em dez segundos, não vai dar tempo. Então, eu precisava fazer alguma coisa que relacionasse o Among Us. A coisa que eu fiz foi uma faca e ficou bem bonitinha, não achou? Olha, que legal. Gostei esse detalhe aqui. Olha isso. Ficou legal, ficou legal isso aí, né? Gostei, gostei, gostei. Isso aí eu fiz muito rápido, ó. Aí, agora, a gente chega no Among Us. Galera, eu melhor. De pró. Aí, eu fiz aqui, ó, uma casa de Among Us, né, bonitinha. Você sobe as escadas e você tá dentro dela. Mas eu não consegui colocar nenhuma cama, nem nada. E aqui tem a casa Among Us do Wesley, que ele não conseguiu terminar. Não, aqui tem, é porque é uma arte, é, uma arte, como pode dizer? Amistrata, né? Gente, isso, né? Mas só que aqui, olha só, né? Aqui era uma casa Among Us. Mas só que deu um temporal, né? Um tornado passou e levou tudo, entendeu? Faz sentido, faz sentido, gente. E agora, me desculpa, mas eu humilhei aqui de prova, hein? Eu humilhei. Mas, pelo menos, eu não consegui decorar dentro. Vamos ver se ele decorou dentro. Não, mas cadê a mochila? Que mochila? Tem mochila nenhuma, não. Tem mochila nenhuma, hein? Tem, não. Aí, ó, a gente tem aqui o Among Us de Pro do Wesley. Ficou muito fofinho. Ele botou aí na mochila. Ó, ficou bonito, gente. Ficou bonito. Eu tenho que concordar, ficou muito bonito. Aí você entra aqui dentro e... Não tem nada também. Você me reparou na vente, ele é o impostor. Você sabe, meu verde. Aí, ó. Ih, eu nem percebi isso. Gente, o verde é o impostor, gente. Cuidado. E temos aqui o impostor. O meu, a minha casa é a Among Us de Pro. Ó, olha só, gente. Ficou muito incrível. Ficou muito bonito. Olha só. Ó, mandei bem. Mandei bem. Nossa, nem eu sei como é que eu construí isso. Mas tudo bem. Ó, ficou muito, muito épico mesmo. Aí, gente, soba as escadas aqui, ó. Entra dentro. Ó, entra aqui dentro. Soba as escadinhas. E você tá dentro da casa Among Us de Hacker. Então é isso aí, gente. Não se esquece de comentar nos comentários qual casa que venceu. Gente, vamos lá. Ó, pra vocês comentarem é super simples. Ó, casa de noob, quem venceu? Nathan ou Wesley? Essa é a minha, aquela é a do Wesley. Casa de Pro, quem venceu? Essa é a minha, aquela é a do Wesley. E casa de Hacker, quem venceu? Essa é a minha e essa é a do Wesley. Inclusive, é o impostor aí. Não se esqueçam. Então... Ah, não vota na dele, não. Vota na minha, gente. Mas é isso aí. Não se esquece de deixar aquele seu like. Se inscreve no canal que é muito, muito importante. Deixe o like pra me ajudar. E também, se você não conhece o canal do Wesley. O que é que você tá fazendo da sua vida? Passa naquele canal bonito do Wesley. Wesley Izinho, o nome do canal. E é isso aí. Aquele beijo pras meninas. Um abraço pros meninos. Um beijo pros meninos. Um abraço pras meninas. Valeu. Falou. E tchau. Tchauzinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri